Você me dá um beijo, pode pra esferar, pra pro seu pão, diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, com água na boca, mas esses minutos parecem bem mais que uma hora, você não vem, você demora, ficarizando seu corpo inteiro, então o desejo de amar incendeia o meu peito, não consigo esperar, não tem outro jeito, mergulho também com o seu joelho, e esse amor molhado, faz tudo acontecer, você me deixa atisado, a vida mais prazer, eu cubro com espuma, o teu corpo nu, nos olhos embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu, e esse amor molhado, faz tudo acontecer, você me deixa atisado, pra me dar mais prazer, eu cubro com espuma, o teu corpo, Nos olhos embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu, e esse amor molhado, faz tudo acontecer, Obrigado. No olho embaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu, Valeu, obrigada.